Caras, caras, meu cação mijão da praia de Setiba, nós viajantes estelares temos a obrigação de informar, reformar e detonar tudo. O Cultura Nativa portanto ataca agora de rock'n'roll, quebre a ratoeira e solte os meninos, ratos de porão. A CIDADE NO BRASIL Cultura Nativa, dia mundial do rock'n'roll, pra nós do Cultura o dia mundial do rock'n'roll é todo dia, meu velho. Devemos cair de joelhos agora, vamos todos rezar para todos os deuses, porque nós estamos aqui em Vila Velha. Show do rato de porão, punk rock'n'roll, olha lá. Cultura Nativa direto de Vila Velha, dia do rock. Estamos com a galera aqui fazendo esquenta. Vê só, sanduíche, refrigerante. E aí galera, esquenta, como é que tá? Pô, tá muito bom, pô. Segunda vez que eu tô indo no show do rato, cê é muito bom, pô. E comemorar o dia do rock, como é que é isso? Rock é o quê pra vocês? Pô, é tudo isso aqui que cês tão vendo, a doideira, a música, o pessoal curtindo tudo de boa, né? Sanduíche antes do show? É, tudo muito bom, rapaz. Cultura Nativa direto de Vila Velha, dia do rock. Estamos aqui com um personagem, não apenas do rock, mas da história nossa, de todos nós. Como um grande colega, um grande incentivador a conhecer novas bandas, disseminador, de muita coisa pra gente. Estamos falando do super-homem em minoria, Ricardo. Fala aí, Ricardo. E aí, como é que tá o rock aqui hoje? Pô, tá muito legal, mó galera aqui, curto pra caramba aqui, moram aqui perto, então tô curtindo pra caramba. Além de ser do lado do terminal, né, que cê pode chapar todas e depois ir embora legal pra casa. Tá pensando o quê, rapaz? Isso aqui é rock'n'roll, baby. Hoje é dia de rock e viver. Gente, tudo coisa é típico, só garota bonita, só gente fina. Dá uma olhada aqui, por favor. Olha essa rapaziada aí, que desviando aqui desse senhor. Dá licença aí, queridos. Por que viram um show desse de punk rock, meu velho? Ah, pronto. Olha só. Olha que estampa bonita. Devego, Arapari. Tá esperando o show de quem? Por quê? Rato de porão. É. Como é que você caiu nessa de ouvir Rato de porão? Isso não é coisa do capeta, não? Claro que não. Nada a ver. Eles passam uma ideia legal e a gente curte. Tá vendo, cara? Obrigado, queridos. Isso aqui é rock'n'roll, baby. Essa é a noite de rock'n'roll, baby. Vamos lá, olha só. Trabalho total aqui. Você vê que a rapaziada do rock'n'roll é tudo gente fina, cara. Olha que galera bonita. Cadê a figura aqui que você tá fazendo... Onde que ela tá? Cadê a figura maravilhosa que você tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui de recolhimento? Olha aqui a gatinha, reciclagem. Ei, senhora, pra TV Guarapari aqui. E aí, o trabalho tá bacana aqui num show de rock'n'roll? Aqui, eu não sei. Qual é a primeira vez que eu trabalho aqui? Mas tá tão gostoso, tão bom. Tá certo. Quando é rock'n'roll assim, é melhor? Os garotos bebem mais? Tem mais latinha pra trabalhar? Não, tem mais na Praia da Costa. A Praia da Costa é maravilhosa. Eu trabalho na Praia da Costa de segunda a segunda. É maravilhosa. Só que a Gomes Verão agora tá fraca. Nós vimos a senhora comandando, inclusive, os ônibus aqui pra passar... É, não. Pra passar por cima das latinhas, comandando o ônibus, vai passar na TV Guarapari. É, tu sabe o que que é? Porque eu macho meu pé, né? Meu pezinho. Como eu tenho 68, 69 anos... Mas a senhora tá muito bem pra ser pra 68. Eu tenho 69 anos, então, eu já jogo de baixo antes da Massa, que ela é uma sada. Tá certíssimo. Entendi, entendemos. Parabéns pelo trabalho de reciclagem. Obrigada, eu trabalho na Praia da Costa de segunda a segunda. É isso aí. Você é rock'n'roll, bem? É muito bom, eu gosto, eu amo o meu trabalho, não tenho orgulho do meu trabalho. É um trabalho muito bom. É isso aí. Reciclagem no show de rock'n'roll. Aqui do meu lado, o Alexandre. O Alexandre também vai tocar na banda. Eu não vou arriscar falar de novo a banda, que a gente só me falou o nome. Aí você pode falar. Alexandre, querido, vocês vão tocar antes do Raps? É, isso aí a gente vai abrir. Vamos ser a banda que vai tocar antes do Raps, assim. O nome da banda é I Shit On Your Face. Eu cago na sua cara. Eu cago na sua cara. Eu cago na sua cara. Nós estamos homenageando o dia do rock'n'roll. Opa, pois não. Mas em qual rádio vocês são? Nós somos da TV Guarapari, canal 9. Ah, eu cisto muito a tribuna e o... Tribuna e a vitória. Tribuna e a vitória.